Não deveria ser uma surpresa que a Lamborghini esteja mergulhando na eletrificação. A marca italiana é sinônimo de supercarros barulhentos tanto no design quanto no som do motor. Mas o mundo está mudando rapidamente e a Lamborghini não foge disso. Seu primeiro híbrido, o supercaro plug-in Revuelto, será lançado ainda este ano, e tanto o sucessor Durakan quanto o SUV Urus também se tornarão híbridos. O primeiro carro elétrico da Lamborghini só chegará em 2028, mas no mês passado, na Monterey Car Week, tivemos nosso primeiro veslumbre de como será esse EV com o conceito lançador. Uma mistura entre um supercaro e um Grand Tourer tradicional, o lançador de quatro lugares é diferente de tudo o que a montadora já criou. Segundo a chefe de design Mitja Borcher, esse era exatamente o objetivo. Para competir com Ferrari por Osang e Rolls-Royce Sektri, o lançador precisava oferecer desempenho superior ao da Ferrari, além das impressionantes proporções e presença de um Rolls-Royce. O estilo arrojado, o habitáculo futurista e, acima de tudo, os impressionantes 1.341 cavalos garantem a sua integração com outros modelos da Lamborghini com ou sem V12. Descrevendo-se como um palhaço equilibrando pratos giratórios, Borcher diz que há ideias diferentes circulando constantemente no estúdio de design da Lamborghini, e ele sempre precisa estar pronto para apresentar algo se os chefes perguntarem o que eles estão pensando, mesmo que seja apenas uma ideia, um esboço ou modelo pequeno. A sua equipa sonhava há muitos anos com um veículo desportivo de quatro lugares, realizando extensas pesquisas sobre os diversos tipos de Grand Tourers, incluindo alguns do passado da Lamborghini, como o 350 GT e o Espada. Depois de experimentar diferentes designs e estilos de carroceria, nenhum dos quais convincente o suficiente, Borcher teve a ideia de adotar a silhueta e as proporções características do supercaro da Lambo, mas elevar a postura. O Huracan Sterrato estava em desenvolvimento na época, e a equipe foi inspirada pela posição elevada dos assentos do supercaro off-road e pela vibração geral única. Os designers frezaram um modelo de argila, e imediatamente ele estava lá e fez um clique, diz Borcher. Uma vez estabelecidas essas proporções, Borcher sabia que haviam chegado à forma correta. Levantar o carro tornou mais fácil esconder a bateria, mantendo uma parte superior do corpo esbelta, elegante e limpa, como descreve Borcher. Nosso DNA de design é a linha central única, a silhueta, diz ele. Isso já parece inovador e futurista. O lanzador tem um capô mais longo e uma estufa mais alta do que qualquer um dos supercarros da Lambo, mas as proporções realmente funcionam e ainda parecem mais supercarros do que qualquer outro crossover no mercado. Eu queria me inspirar muito em nosso outro supercaro esportivo, então, antes de tudo, um formato limpo e muito contemporâneo, diz Borcher. Você pode ver murcielago na estufa, cesto elemento na superfície da carroceria, revuelto na extremidade frontal pontuda e parecida com um tubarão. Cia no tratamento da extremidade traseira. Borcher diz que foi uma decisão imediata, o lanzador ter duas portas, um dos elementos de design mais inesperados do carro. Eu disse que poderíamos discutir um quatro portas, mas todos concordaram em ter duas. Queríamos criar um carro que ficasse entre um superesportivo e um super SUV. Com o popular Urusa ter quatro portas, não foi necessário que a marca se concentrasse apenas na praticidade com o EV de quatro lugares. Infelizmente, o lanzador não tem portas de tesoura. Em vez disso, usa portas tradicionais com dobradiças frontais. Embora a maçaneta da porta esteja bem escondida na borda superior, como no Diablo. As portas são enormes, proporcionando uma grande abertura para que os passageiros do banco traseiro possam entrar facilmente no lanzador. Placas transparentes com detalhes de placa de circuito no para-choque dianteiro dão a ilusão de grandes entradas de ar como as do Urus, conferindo ao lanzador um rosto reconhecível. Ele precisa se parecer com um Lambo, mas você deve reconhecer que o trem de força é diferente, diz Borcher. Mas o design do lanzador não significa que é elétrico. Os carros EV puros estão no mercado há muitos anos, por isso não tenho necessidade de fazer um projeto elétrico específico, diz ele. Primeiro preciso de um Lamborghini, um bom Lamborghini, um lindo Lamborghini. Depois com os elementos que integramos, mostra o que é elétrico. Ninguém jamais fez um design diferente para um carro a diesel e um carro a gasolina. Uma das melhores vistas do lanzador é a traseira, onde você realmente tem uma noção de sua postura imponente. Onde você tem um silenciador hoje, você pode usá-lo no futuro para a aerodinâmica, diz Borcher enquanto mostra o enorme difusor soprado do lanzador, ladeado pelos pneus largos do carro. Em vez de exibirem componentes do grupo motopropulsor, os designers destacam agora a aerodinâmica, um tipo diferente de conquista de desempenho. Parcialmente inspirado por seu amor por motocicletas, Borcher diz que a Lamborghini sempre expõe os pneus traseiros, tendo como principal explicação por que parece legal. Ele admite que no lanzador foi um pouco exagerado. Afinal, este é um carro conceito. Mas não se surpreenda se a versão de produção for quase tão dramática. A traseira do Revuelto mostra muito pneu, assim como substituto do Huracan. É outra forma de esconder a massa e a altura do lanzador, ao mesmo tempo que aumenta o drama visual. Embora o difusor seja bastante evidente, a aerodinâmica oculta e sutil também há uma grande parte do design do lanzador, que Borcher descreve como ocultar todos os elementos do supercaro. Canais no estilo Miura nas bordas traseiras das janelas laterais enviam o ar para as pequenas asas aerodinâmicas ativas na janela traseira, por exemplo, e o lanzador possui divisores e venezianas móveis para as entradas e dutos de resfriamento dos freios. Em teoria, nosso cliente escolheria qualquer cor, diz ele. Não importa se é elétrico ou não, os clientes da Lamborghini querem cores. A nova pintura azul-robsale do lanzador foi escolhida por seu efeito líquido profundo sob o sol da Califórnia. Mas o carro de produção terá o mesmo nível extremo de personalização visual que você obtém com qualquer novo Lambo. Aparentemente há uma grande demanda pelas muitas ofertas rosa e roxas da Lamborghini no Revuelto. Então espero que os clientes da lanzador sigam o exemplo. Posso imaginar isso em todas as metrópoles do planeta. Borker diz. É um carro que eu quero ver em Los Angeles, quero ver em Paris, em Milão e Tóquio. É tão elegante e tão bonito, não é projetado demais. É um carro que você vai gostar porque parece muito atraente, parece poderoso, realmente parece chique. Borker diz que o tema do design de interiores de um Lamborghini é sempre parecer um piloto, com uma posição de assento baixa e um painel em forma de Y. O lanzador compartilha parte de seus equipamentos de distribuição com o Revuelto. Jack Borker diz que os clientes da montadora devem se sentir em casa em qualquer Lamborghini que possuam. A cabine é arejada com um enorme teto de vidro e muita luz vindo da estufa aparentemente alta. O motorista e o passageiro têm seus próprios monitores e não há tela central, com o lanzador recebendo um botão de controle no meio do painel que parece retirado de um filme de ficção científica. A falta de um túnel de transmissão dá ao EV muito espaço sob o console central, e há até uma bolsa projetada pela Lamborghini. Ele também tem um conjunto de malas combinadas na bagageira, que quase certamente entrará em produção, e uma prancha de surf e um skate montados na área de carga do Atibak. Os clientes querem mostrar que são ativos, querem mostrar seu estilo de vida, afirma. O interior foi projetado apenas com materiais sustentáveis, e Borker não queria escondê-los ou relegá-los a uma pele ecológica sobre um material normal. Todos na Lamborghini, mas especialmente nós, designers, acreditamos na sustentabilidade, diz ele. Queremos que o nosso planeta sobreviva no futuro, por isso os nossos carros precisam de ser aceitáveis. É claro que somos sempre extremistas, mas fazemos parte da sociedade. A equipe substituiu a espuma do assento por um material impresso em 3D que é plástico reciclado no conceito, mas que poderia ser totalmente biodegradável para a produção. A estrutura hexagonal exposta do material impresso é usada como um elemento de design visível no assento. Borker também não queria que todos os materiais sustentáveis fossem chatos e cinza, então o lançador usa couro marrom naturalmente bronzeado misturado com lã merino azulada. Detalhes em azul brilhante e costuras brancas contrastantes. Até agora sentimos um feedback muito bom por parte de clientes e jornalistas, e isso está provando que as pessoas estão convencidas, diz Borker. Agora é por nossa conta, vamos desenvolver com paciência o Lamborghini perfeito. Não temos pressa como marca porque temos tanto sucesso com outros produtos que podemos demorar. A produção do lançador não será lançada até 2028, altura em que haverá muito mais elétricos no mercado, especialmente nos de gama mais alta. Mas mesmo agora Borker não está preocupado com o fato de os clientes tradicionais da Lamborghini aceitarem um EV. Já estamos a meio caminho da aceitação social dos carros EV. Como designer, estou muito convencido de que os veículos elétricos, e especialmente os Lamborghinis, farão o seu caminho, afirma. Sempre há uma nova geração. Sou um fã de gasolina, mas também sou um fã de veículos elétricos, então posso me ver muito bem, em um carro assim. Queríamos inspirar este carro, diz Borker. Ninguém precisa de um Lambo, mas todo mundo quer um. O carro precisa falar com você dizendo, ei, você me quer. Finaliza Borker. Sous-titrage ST' 501